Uber, essa é a Represa Capim Branco 2? Isso, a Represa Capim Branco 2, ela tem 12 anos já, ela que é permitido todos os esportes aquáticos com exceção da pesca submarina, então lancha, jet, o pessoal costuma vir direto para cá fazer esse tipo de esporte. Agora ela é o represamento de qual rio? É o rio Araguari, né? É o antigo, na região, o antigo rio das velhas, mais conhecido como rio das velhas, o pessoal mais antigo aí, mas é o rio Araguari. Ah, muito legal, e são várias represas que ele tem, né? Sim, aqui a gente está na Capim Branco 2, acima a gente tem a Capim Branco 1, depois a Represa de Miranda e logo acima a Represa de Nova Ponte, que aí já fica na cidade de Nova Ponte. Ela é muito bonita e a gente vê que trouxe um ar todo especial para a região, né? Porque todo mundo ganhou muito com isso. Com certeza, né? A cidade, a região ganhou muito com... foi privilegiada com essa quantidade de represa, né? Pela beleza que a gente tem aqui e pela proximidade da cidade. Beleza, então nós vamos ali numa parte mais aberta, onde você vai fazer o mergulho, é isso? Sim, esse local lá, ele é destinado ao mergulho, então ele é todo cabeado para fins de aula, é o local que eu uso para a formação do aluno, principalmente do aluno iniciante, né? Então é todo cabeado no fundo, então seguro e profundidade máxima lá, 18 metros, que é o limite do mergulhador iniciante. Então vamos para lá? Vamos lá? É isso aí, gente, estamos chegando! Uma coisa difícil de conseguir hoje é o patrimônio. E você vai deixar o seu desprotegido? Claro que não, sabe por quê? Agora eu conheci a Porto Brasil, que protege o seu veículo da melhor forma possível e ainda tem uma série de vantagens. Na hora que fura um pneu, que acaba a bateria, que dá um defeito no carro, você tem o apoio que precisa. E também naquele momento mais difícil, quando tem uma batida maior ou seu carro é roubado, você tem o mesmo apoio. Sabe por quê? A Porto Brasil é mais que uma proteção. Aqui no Mercado Municipal de Uberlândia, encontramos uma loja que é a cara de Minas Gerais e das coisas que a gente tanto gosta de saborear. A Hibisco. E quem vai explicar este caso de amor com a cidade de Uberlândia é a Dagmar. A gente tem uma fábrica de pimenta, que é a Hibisco, né? E surgiu a oportunidade da gente vir para o Mercado Municipal. E a gente veio para o Mercado Municipal com esse intuito de vender as coisas de Minas Gerais, que o pessoal vem atrás do queijo da Goiabá da Cascão, de um queijo mineiro mesmo, né? Que é um queijo diferenciado, né? Que é um patrimônio de Minas Gerais. E os doces caseiros também, que a gente trabalha também, né? Seus fornecedores são produtores da região. São produtores daqui de perto, todos de Minas Gerais. E geralmente eu procuro ir nas fábricas dos meus fornecedores também, para buscar o produto direto do fabricante. Qual é a pimenta mais ardida da loja? Carolina Ripper, que é a mais ardida do mundo. Muito obrigado, Dagmar, pelo depoimento e continue cuidando bem das coisas de Minas. Tá jóia, eu que agradeço. Via São Cipó Cidadania Oferecimento CINDEAC O sindicato que é a cara do trabalhador Eu tô aqui nesse lugar bonito, aí me lembro de Belo Horizonte, uma cidade organizada. E por que ela é assim? Por causa do trabalho dos servidores ligados ao CINDEAC, os funcionários da limpeza urbana da Prefeitura de BH, de condomínios e empresas afins. O CINDEAC não abre mão de ter as melhores negociações do Brasil. Tem também todo um trabalho de assistência aos seus associados, como médico, dentista, farmácia, advogado, tudo que eles precisam para terem tranquilidade no trabalho. Então, se você é dessa área e ainda não se sindicalizou, ligue para o telefone que está na sua tela e entre para essa grande família. O CINDEAC vai te abraçar com todo o carinho do mundo. Sabe por quê? Ele é a cara do trabalhador. O CINDEAC vai te abraçar com todo o trabalho. E depois de alguns minutos no barco, rapidinho, a gente chegou aqui a uma prainha. O Uber já explicou que ele dá aula teórica, depois um pouco na piscina e aí vem para cá. Agora é o momento do aluno aprender na prática. Sim, agora a gente vai colocar em prática o que foi aprendido na teoria e principalmente na piscina. Então, agora a gente vai fazer a checagem do aluno para ver se realmente ele aprendeu a mergulhar. E principalmente agora é a hora da diversão. É a hora da verdade. A hora da verdade. A hora da diversão é agora. Você tem duas formas aqui do aluno começar a ter esse princípio dos trabalhos. É entrando devagarinho pela prainha ou então naquelas boias lá, já cair pulando dentro da água. Sim. Aqui tem entrada pela praia e na segunda boia a gente já desce aos seis metros, que é a profundidade mínima que o aluno vai agora. Então agora é de seis a dezoito metros de profundidade. E agradecer o Toninho aí que está nos acompanhando também, nosso piloto. Obrigado e o Toninho, que vai também entrar na água. E agora é o seguinte, eu fiquei surpreso, imagina só, mergulhe em Uberlândia nessa represa linda. Ótima surpresa para nós e vem gente de Brasília, da região inteira, aprender com ele. Porque depois se quiser mergulhar na praia já está craque. Já está craque. Como eu disse, certificação internacional, qualquer local do mundo o aluno sai habilitado a mergulhar. Então agora nós vamos combinar o seguinte, eu vou ficar com a minha GoPro aqui. Fazendo imagem de vocês indo, vou dar uma nadada ali, uma relaxada nessa água maravilhosa. E você faz imagens subaquáticas para a gente, pode ser? Combinado. Então é isso aí gente, ó. Descobrimos curso de mergulho em Uberlândia, só aviação se pó mesmo. Agora Uber e Toninho, podem ir que eu vou ficar por aqui nadando. Vamos lá. Descobrimos curso de mergulho em Uberlândia. Hoje eu estou muito feliz porque vim aqui a gráfica Silva Lara, dos meus amigos Betinho, Sara e Diana. A gráfica ficou com pouco movimento na época do início da pandemia. Só que agora as coisas melhoraram, o que prova que nossa economia está voltando ao normal. É motivo de comemoração, né Betinho? Graças a Deus, Toledo. As coisas melhoraram bastante. No início realmente caiu muito o faturamento. Mais de dois meses para cá as coisas já estão, os faturamentos estão subindo. Agora, para ter uma gráfica nos momentos atuais, tem que ter muita qualidade e fazer um serviço bom. Qualidade, Toledo. É o que nós mais temos já fazendo agora há 50 anos de gráfica Silva Lara. Maquinário de alta qualidade, um parque gráfico, graças a Deus, invejável. Temos excelentes tipos de impressão, vários tipos de acabamento. Você aqui gasta muita energia. Sim, a conta é alta, né? É muito maquinário. Então, realmente, a energia elétrica é um dos itens que mais eleva o custo da gráfica Silva Lara. Se eu te oferecer uma energia solar da Amore, com desconto de até 15%, energia limpa, você aceitaria? Todos os benefícios são bem-vindos. Porém, nós não temos espaço aqui para você montar uma estrutura dessa aqui dentro da Silva Lara. Não precisa disso não, Betinho. A Amore tem usinas espalhadas por Minas Gerais. Produz lá, disponibiliza no sistema da CEMIC e a CEMIC depois te compensa aqui com o desconto na tarifa. Então, sem investimento, sem nada? É isso mesmo, sem investimento. É economia na hora, sem você precisar colocar usina. Mas onde que eu procuro, onde que eu vou, quem eu procuro para conseguir esse desconto? Você não precisa procurar ninguém. É só você entrar no site da Amore, que está aparecendo aí na tela, preencher os dados, mandar uma foto da sua conta de energia elétrica lá da gráfica e aí vai vir o contrato que você assina também virtualmente e está fechado o negócio. Mas nessas facilidades todas, tem que mandar fazer isso. É rápido, agora, amanhã. E se você tem gráfica, fique atento, porque com a energia solar da Amore, você vai fazer a sua empresa ser ainda mais otimizada e produzir melhor. Betinho, muito obrigado e continue firme aí, acreditando na economia de Minas. Obrigado, Toledo. E volte aqui na Silva Lara sempre que você puder. É a aviação Cipó com o que há de melhor em Minas Gerais. Agora, com a energia solar da Amore. Vem para o sol! Vem para o sol!